Fala galera! Começando agora mais um vídeo aqui no canal. E galera, eu vou explicar pra vocês hoje nesse vídeo aqui a falta de vídeo que tá no canal. Galera, ó, não é porque eu quero que esteja essa falta de vídeo, é que no meu computador ele deu pau, velho. Olha aqui, ó. Ele simplesmente não quer mais carregar. Eu não uso um computador normal como um PC. Eu uso um notebook aqui que tá conectado com esse cabo aqui, ó. Esse cabo aqui que traz a imagem pro monitor. Galera, ele não tá querendo carregar. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas ele não tá querendo carregar. Eu vou colocar aqui o frete pra vocês verem. Então galera, eu já coloquei aqui, ó. Como vocês podem ver, eu queria colocar na web aqui louco pra poder carregar. Aqui já passou o carregador e não está carregando o notebook. Ele está totalmente descarregado. Então é isso, que não tava carregando o notebook ali. Mas também, galera, ó, eu tinha perdido essa partezinha aqui do tripé, ó. E encaixa a câmera aqui. Eu tinha perdido ela, que é essa parte que ela tira, ó. Vou tentar tirar aqui. Olha o velho. Pronto, aqui, ó. Ela tira. Aí por muito tempo eu tinha perdido essa coisa aqui por causa do vídeo do Doritos. Ele tá só valendo o computador do Doritos, mas eu tenho preguiça de digitar. Pronto, ó. Encaixadinho de novo. E também, galera, o terceiro motivo é por causa disso, ó. Pra quem aqui já veio aqui no meu quarto, né, essas coisas aqui que eu tenho aqui na minha casa. Já eu mudei o quarto completamente, ó. Eu troquei o guarda-roupa. Troquei tudo que tava nele. E o quarto motivo foi que o outro quarto está com porta. E aqui também a gente fez um guarda-roupa aqui de cerâmica. Que foi mais trabalhoso que o caralho pra fazer. Já tá bom, já tá aqui do caralho. Então, galera, isso aqui foi o real motivo porque eu tava trazendo mais vídeos. Mas, galera, ó. Vai sair um vídeo já às 4 horas da tarde. Fiquem ligados. E outro às 8 horas da noite. Então, valeu. Falou. Galera, como vocês já perceberam, essa marquinha aqui que está aparecendo do KineMaster É o editor que eu estou usando por enquanto no celular para editar. Porque meus computadores, meu computador não está prestando, não está carregando como vocês já viram. Então, galera, vai estar aparecendo essa marquinha aqui. Não se preocupem porque quando o meu notebook voltar, eu vou editar normalzinho para vocês. Então, valeu. Falou. 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 Falou.